Contarei a vocês a história de uma menina muito determinada que amava desvendar os mistérios do mundo antigo. Seu maior sonho era encontrar provas concretas da existência de animais, criaturas que viviam antes do homem. Para mostrar aos seus amigos que as suas pesquisas e suposições eram verdadeiras e assim voltar a ter amizade que tinham antes. Mas ela nunca imaginava que esse dia estava tão próximo e que tudo se realizaria. Ah, eu tô cansada. Eu tô cansada de ouvir meus amigos dizerem pra eu parar. Pra eu parar de falar sozinha. Sei lá, eu gosto de pensar alto. Eles não entendem que eu gosto de pensar alto assim. Eu me distraio, é bom, é bacana. Sei lá, eu converso com a natureza. E, poxa, eles até querem que eu pare, que eu largue a minha profissão. Eu sou paleontóloga. Eu amo ver a natureza. Eu amo enxergar além do que tá proposto, do simples olhar. Só olhar aqui essa madeira, essa árvore. Não, não é só uma árvore. Tem muito mais além. Olha só essa árvore aqui. Olhando pra essa árvore, eu consigo ver que ela tem 4 anos de idade. É, analisando aqui o seu tronco, ela tem 4 anos. E olha aqui, olha esses rastros. Algum pássaro viveu por aqui, ó. Passou por aqui, comeu, alimentou. Alimentou, acho que pra mim é um casal. Um casal passou por aqui. Olha, eu consigo... Eu gosto, eu amo ver a natureza. Olha lá, abelhas. Eu gosto de enxergar além do que tá proposto aqui à minha vista. E eles falam que eu sou anormal. Eu preciso parar de sonhar. Sonhar e enxergar o óbvio. O óbvio. E não enxergar o que não existiu. Eu acredito, sim. Eu acredito que existia algo além dos seres humanos aqui, que viviam aqui nesse mundo. Sei lá, eu... Eu não tenho muitas evidências, mas... Olhando, analisando essa natureza, eu sinto. Sim, ó. Analisando a Terra. É... Que existia alguns seres além dos seres humanos. E... O que há de melhor? Sim. Olha, tem uma ravina aqui. Isso. Isso. O que há de melhor? Enxergar. Ver aqui com a Terra. Com a Terra eu consigo... É... Descobrir muita coisa. Ó, eu posso achar fósseis. Já achei fósseis de vários animais. É... E com esses fósseis a gente descobriu que esses animais existiam aqui há décadas. Nesse bioma aqui. E outros animais também existiam. Bom, eu preciso fazer aqui minha mesa de trabalho, né? É o que eu tava querendo fazer. Eu tava pegando essas madeiras. E com essas madeiras eu vou fazer aqui o meu machado, né? Com o meu machado eu consigo pegar muito mais... É... Madeiras. Muito mais rápido. Eu não machuco. Eu não machuco. Olha, tem uma madeira diferente. Olha só. Que bacana. Assim eu consigo fazer muita coisa. E também com... Eu preciso de fazer picareta. Picareta pra... Minerar. E conseguir mineros... Diferentes. E assim... Melhorar cada vez mais as minhas ferramentas. E eu preciso muito. Eu preciso provar os meus amigos. Sim! Eu vou provar eles. Não é à toa que eu tô aqui viajando. Andando por aí. Pra provar, sim. A existência desses seres. Eu vou provar. Se não... Se não... Eu não me chamo... Eu não me chamo... De nada... Ai! Onde estou? Nossa! Tá escuro. Preciso de uma lanterna. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu inventário. Ai! Achei! Nossa! Uau! Onde estou? É... Eu sei, né? Eu estou numa caverna. Nossa! Ah! Uma teia de aranha aqui! Ai, que horror! Gente! Ai, ai! Que medo! Onde eu tô? Como é que eu vou sair daqui? Não dá pra subir! Não dá! E agora? O que eu faço? E agora? Tem que acontecer essas coisas comigo. Só comigo acontecem essas coisas. Não é possível. Não é possível. Vamos lá! Supra, Nanda! Supra! Eu sempre falo quando eu preciso me superar em alguma coisa. Eu falo... Supra, Nanda! Supra! Eu preciso vencer esse desafio. Tem uma passagem aqui. Eu vou explorar essa caverna. Ai! Sei lá! Eu tô com medo. Tá cheio de teia de aranha. Olha! Tem uns minérios aqui. Tem algumas coisas. Quem sabe eu conseguir encontrar algo aqui. Como eu disse, né? Eu preciso achar na terra. Subterrâneo. Algo, né? Bem aqui. Quem sabe? Eu não sei. Minha solução. Eu aprendi. Onde tem fluxo de água. É que quer dizer que vai me levar a algum local. Com certeza isso aqui vai me levar a algum local que eu possa sair daqui. Ai, eu preciso tirar essa terra daqui. Isso. Vou descer aqui. Ai, ai, ai. Tem mais teia de aranha ali. Ai, que medo. Supra, Nanda. Supra. Você consegue. Eu sei. Quê? Quê? Água, para aqui. Como assim? Não me levou a nada. Eu não acredito. Eu só tô perdida. Eu tô perdida. Só pode. Não. Ah. Que lugar é esse? Nossa. Que lugar é esse? Não. 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 Não acredito. Não. Tá de brincadeira. Não. Olha isso. São desenhos antigos. De povos antigos. Não. Não. Não tenho tanta sorte assim. Não acredito. Que sorte. Que sorte que caiu aqui nessa caverna. Obrigada, senhor. Obrigada. Como é que eu pude cair em uma caverna assim? Olha isso. Esse desenho não tô conseguindo enxergar direito. Deixa eu tirar isso aqui. Vai. Ai. Difícil tirar. Já sei. Eu vou fazer uma espada. Ai. Mais fácil. Não vou enxergar direito. Isso. Espada fica muito melhor. Ai. Ainda desenxergando. Eu vou colocar essa tocha bem aqui. Isso. Olha isso. Cheio de teia de aranha. Deve ter anos e anos que ninguém vem pra cá. Olha. Tem algo estranho. Eu sabia. Tem um ser estranho. Uma criatura. Parece que tá adorando ela. Olha só. Escritos. Eu não consigo entender o que tá escrito aqui. como se estivessem adorando essa criatura. O que será que aconteceu aqui? Ai. Que vontade de descobrir o que aconteceu. Ah. Agora sim. Eu posso trazer meus amigos aqui. É. Eu posso trazer meus amigos pra provar a eles que eu não minto. Olha aqui. O que é isso aqui? O que é isso? Estranho. Olha. Tem alguma coisa bem aqui. O que será que tem aqui? Olha. Um baú. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Ah. Um livro. Nossa. Cheguei aqui mais perto pra eu não conseguir ler. Luz. Nossa. Poeira. Primeiro dia. Olha. É um diário. Ossos estranhos encontrados. Mas não tem a forma de nenhum animal existente. Ossos. Eles acharam fósseis. Com certeza. Deve ter achado fósseis aqui estranhos. Não sei. Ou algum animal que morreu por aqui. Ficou. Ficou algum osso. Mas com certeza é algum fóssil que eles encontraram. Nossa. Que legal. Encontraram fóssil. Então eu tenho que cavar aqui. Às vezes tem mais fósseis por aqui. Eu preciso encontrar. Mostrar. Provar pros meus amigos a existência desses animais. O que será que tem aqui? Olha. Tem mais coisa aqui. Ai. Lanterna. Luz. Tocha. Não dá pra enxergar direito. O que será que aconteceu aqui? Tem uns desenhos estranhos. Como se tivesse alguma guerra. Alguma coisa que aconteceu aqui. Será que não tem mais nada aqui que esse livro vai me informar? Deixa eu chegar aqui mais perto. Ah. Tem mais página. Mas. Mas. Pera aí. Antes de vez aqui. Eu quero dar nome a esse animal. Não é possível. Eu vou ficar chamando ele só de animal. Animal. Ah. Vai muito estranho isso. Ai. Que medo. Esse lugar é muito estranho. Bom. Eu quero colocar o nome a esse animal. O que será que eu posso dar a ele? Normalmente a gente gosta. A gente dá nome a esses animais. Assim. A qualquer coisa. Com algo que vocês. Que a gente goste. Eu gosto muito de sorvete e pamonha. E se juntar os dois? De pamonha e sorvete. Passor. Isso. Criatura Passor. Não. Parece um pastor. Não. Ficou muito estranho. Nhat. Não. Parece que eu vou dar uma mordida nele. Nhat. Onomatopeia. Não. Não dá certo. Nossa. Lembrei agora dos meus amigos. Tem um amigo que ele é tão chato, gente. Tão chato. Mas tão chato. O nome dele é Sauron. Ele é tão chato que... Ai. Eu preciso provar a ele. Que isso existe. Eu tenho que trazer ele pra cá. Ah. Ao contrário do meu tio. Ai, meu tio é doce, meigo. Ele acredita em tudo que eu falo. Ai. É o Dino. Ele é uma boa pessoa se juntasse os dois. Igual tá mostrando aqui na figura. E... Hum... Não sei. Dino e Sauro. Dinosauro. Dinosauro. Ah. Ficou estranho. Não. Vou ver aqui esse livro. Hum... Olha. Centésimo octagésimo dia. Seis meses se passaram e só agora consegui escrever. Estamos realizando experimentos que não podemos revelar agora. Experimentos? O que será? Com esses ossos? Próxima página. Do centésimo décimo dia. Uau. Passaram-se... Trinta dias. Um mês. Conseguimos dar a vida à criatura. Vida? O quê? Vida? Então... Existe alguma forma de reviver... Esses... Dinosauro... É... Não. Dino... Dinossauro! Isso! Perfeito! Dinossauro! Dá pra reviver esses dinossauros? Hum... Como eles reviveram esses dinossauros? Eu quero saber como é que é isso. Mas... A escassez de comida nos deixou famintos. E muitos estão morrendo. Não sei o que fazer. Não posso parar. Morreram? Será que... Eu sei que... Trazer vida a alguma coisa nunca cheira bem, né? O que será que aconteceu? Tem alguma coisa nisso. Do centésimo décimo primeiro dia. Um dia depois. Descobriram o experimento. Estavam fazendo escondidos. E houve guerra entre nós. Acusar a criatura de amaldiçoar a nossa terra. Estamos desesperados. O que é isso? Já sei! Deve ser por isso que tem aquele desenho ali. De guerra. Estavam adorando aquele animal. Vamos ver aqui. Do centésimo décimo segundo dia. Mataram a criatura. Houve muito sangue derramado. Destruíram tudo. Não encontro mais ninguém. Somente eu sobrevivi. Ensanguentado. E com pouco fôlego de vida. Para registrar tudo. Espero que alguém de bom coração. Encontre esse diário. Não te conheço. Mas tome muito cuidado. Porque você encontrará... 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 Cadê? Não tem nada mais aqui. Não acredito. O cara... Quem será que fez isso aqui? Esse livro. Esse diário. Não tem assinatura. Não tem nada. Nem fechou o diário. Eu vou encontrar o que? Será que eu sou essa boa pessoa? Será que eu sou uma boa pessoa? Por isso que teve guerra. Estava adorando e trouxe maldição. A tribo. A esse povo. Nossa. O que esses dinossauros fizeram? Eu quero descobrir isso. Agora não é só encontrar esses fósseis. Eu quero descobrir... O que aconteceu? O que aconteceu aqui nesse lugar? Por que será que aconteceu... Essa maldição? Por que teve essas guerras? E o que ele quis dizer com... Tome cuidado. Pois você encontrará... O que eu vou encontrar? Será que... Tem alguma coisa ruim nesses dinossauros? Ai. Tô vendo que muitas aventuras irão acontecer aqui. Muitas surpresas ainda. E uma delas... É agora. Como é que eu saio daqui? Ai. Como é que eu saio daqui? Tô com medo. E agora? O que eu vou fazer? Sokááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Legenda Adriana Zanotto